Está no ar, muito prazer. Eu sou a jornalista Silvia Faro e a cada programa recebemos um convidado especial e agora eu converso com a Vitória de Paula. Ela é diretora de turismo da Secretaria Municipal de Turismo da cidade de São Paulo e a Vitória veio como parte técnica da secretaria. Muito prazer, Vitória. Um prazer, muito obrigada. Estamos muito felizes em estar aqui e trago um abraço do secretário Rui Alves, que ele vem num próximo momento. Mas estamos aqui para compartilhar com vocês as ações e todo esse trabalho que a secretaria vem desenvolvendo. Muito bom. Eu sei que o secretário vai participar de um painel lá no Fórum São Paulo da Longevidade. E você já anota aí, aproveite, tá? O Fórum São Paulo da Longevidade acontece de 29 de setembro a 1º de outubro. No Distrito Anhembi, em São Paulo, é um evento gratuito. Basta você se inscrever no site longevidade.com.br. E a secretaria terá algumas ações também no evento, como a capacitação dos profissionais guias de turismo. Queria que você contasse um pouco sobre essa ação. É, a secretaria, ela vem apostando numa... Nós ficamos nesse período. Antes, é só para contextualizar, né? Nós ficamos num período que o turismo do mundo parou, que foi um período pandêmico. E com a retomada do turismo, a cidade de São Paulo entendeu que precisávamos recapacitar... Não sei nem se essa palavra existe, mas dá uma nova formação para esses profissionais que a gente entende que é a porta de entrada da cidade. Legal. Então, a gente começou uma fase de capacitações com os guias de turismo, com a GCM, com hotéis, enfim, em vários segmentos. Então, nós falamos sobre pet friendly, sobre diversidade, afroturismo. E aí, chegamos no momento da capacitação com os guias relacionados ao público longevo. Como atender, o que fazer, como direcionar, o que apresentar, o que a cidade tem para oferecer para essas pessoas, para o segmento turístico, cultural. Porque São Paulo é uma cidade plural, ela é diversa e a gente precisa mostrar o que a cidade tem. Então, essa capacitação, ela vem de encontro com o discurso que a cidade tem agora, de oferecer uma experiência completa, tanto para os nossos turistas quanto para os munícipes. Então, a gente tem diversas ações com esses guias de turismo e aí se faz, né, se torna tão importante essa capacitação para que eles saibam como atender da melhor maneira possível. E nós faremos isso dentro do evento. Que legal. Porque lá, além de tudo, eles vão poder participar, ouvir as palestras, ter mais conteúdo. E aí, dentro das nossas ações, nós resolvemos fazer essa capacitação lá. É muito bom, porque aí o público já vai estar inserido realmente, né, em todo esse contexto. São mais de 200 horas de conteúdo. Então, além de participar aí da capacitação, tem a oportunidade de aprender e participar e ter muito mais acesso à informação. Mas como é que vai ser na prática? Tem que se inscrever antes? Aparece lá no evento e consegue participar? Como é que é, Vitória? A gente está entendendo a melhor forma para que isso aconteça. E justamente como a gente consegue alcançar mais pessoas. A princípio, nós faremos só para os guias de turismo. Depois podemos até estender esse projeto. A gente já tem uma comunicação muito próxima a eles, direto a eles, assim. Então, não vai ser algo muito complicado. Mas a gente vai entender como é que faz, como que vai ser a melhor forma. Mas, enfim. Geralmente, a gente prepara antes. Então, talvez a gente possa colocar um link para as pessoas se inscreverem via Simpla, via outra plataforma. Mas, em breve, aí, dentro das divulgações do evento, a gente coloca já essa informação. Já até fala, então, depois com o pessoal do nosso site, longevidade.com.br, para deixar esse link também disponível lá na programação. Porque, assim, quem estiver nos assistindo, foguia de turismo, quiser participar ou quiser indicar para alguém, já sabe que no site longevidade.com.br vai ter esse link direto aí. Com certeza, independente do formato que a gente resolva fazer, estará lá no site. E essa ação vai acontecer todos os dias do evento? Então... Você sabe disso? Depende da demanda, né? Então, se tiver muitos, a gente coloca todos os dias. Mas, a gente ainda está estudando qual que é a melhor programação para colocar. De repente, a gente pode separar, colocar um dia um profissional da saúde, ou outro... Agências que trabalham com esse público, para conversar direto com os guias. De repente, convidar pessoas longevas para falar sobre seus anseios, suas vontades, o que procura. Então, vai ser muito legal, tenho certeza. Mas, a gente ainda está nessa parte de estruturar como é que a gente desenvolve. Muito bom. E, uma vez em posse dessa informação, você pode e deve se manifestar aí. Até para que a gente possa montar o melhor programa possível para atender as necessidades. Victoria, a Secretaria, ela tem programas que abrangem o grupo dos longevos. Queria que você falasse um pouquinho desses programas. Nós temos hoje, dentro da Secretaria, nós temos três programas. Um é o Turismo de Aventura, que a gente desenvolve dentro... É um projeto em parceria com o CELS, que são... Não brinquedos, mas esportes radicais. E esses esportes, eles podem ser praticados por todas as pessoas. Crianças, idosos, pessoas com deficiência. Então, a gente tem vários... Dá um exemplo, que eu estou aqui imaginando o que seriam esses esportes radicais. Nós temos tirolesa. Vários idosos que fazem tirolesa. A gente tem escalada. A gente tem uma série de atividades que, para nossa surpresa, nós tivemos uma aceitação, uma participação muito grande de pessoas longevas. Que legal. Nós temos o City Tour. Que o City Tour, ele pega... É uma parceria com a Secretaria de Educação. Que nós disponibilizamos alguns ônibus que pegam crianças e idosos. Longevos, idosos. Durante a semana, a gente trabalha com as crianças da rede municipal. Pegando. Pega na escola e faz um passeio pelo centro da cidade. Vai em alguns museus. E, aos finais de semana, nós destinamos esse projeto apenas para instituições que trabalham com idosos, associações, casas de apoio. Para a gente conseguir atender um número razoável desse grupo. E nós temos o Vai de Roteiro. Que é um dos nossos projetos queridos na cidade. Que são roteiros gratuitos espalhados pela cidade. Com os guias de turismo. E muitos dos nossos guias de turismo são guias longevos. Que legal. Então, é um programa que a gente recebe famílias. Muitas pessoas, principalmente as longevas, por ter uma flexibilidade maior com o tempo. São adecuas a esse projeto. De ir visitar os pontos turísticos da cidade de São Paulo. Então, dentre os nossos programas hoje da secretaria e os eventos, né? Que é um outro segmento que nós temos dentro da pasta. Mas, nós temos esses três programas. Nós tivemos o cuidado de ter essa... Agregar esse grupo dentro do projeto. Não são projetos específicos. A gente não criou dentro da pasta nenhum projeto de segmento. Então, é específico para crianças, específico para longevos, específico para adolescente. Não. A gente fez projetos que conseguissem colocar todos. Até para também ter essa relação, né? Sim, é importante também. Isso, de não segregar, né? Todos juntos ali. E a devolutiva tem sido muito positiva. Nós tivemos uma participação grande. Nós temos, né? Que são projetos contínuos. Nós temos uma participação muito grande desse público. E estamos muito felizes. E só queremos continuar, né? Muito bom, Vitória. Obrigada por compartilhar conosco aqui as ações e os programas da secretaria. E feliz que vocês estarão presentes lá no Fórum São Paulo da Longevidade. Estaremos presentes. Fazendo um melhor que a gente consegue. Que a gente se propõe para fazer. É um grupo muito... Nós estamos em um período onde nós temos muito longevos. Então, é de extrema importância que façamos ações, projetos que consigam trazer esse público para socializar, né? Eles precisam sair, precisam fazer coisas, precisam fazer turismo. E é por isso que a gente está aqui para fazer isso. É isso aí. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada pela oportunidade. É isso. E fica o convite para você participar do Fórum São Paulo da Longevidade, de 29 de setembro a 1 de outubro, no Distrito Aembi. Evento... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma